Os 43 internos e outros 43 funcionários que estão incluídos nos grupos prioritários por serem considerados profissionais que atuam na linha de frente contra a Covid receberam a primeira dose da Coronavac no dia 2 de fevereiro. De lá para cá, só aumentou a expectativa para receberem a segunda dose do imunizante. Você está aí toda chorosa porque tem medo, é isso? Isso, muito medo. Nossa, já foi. Mas medo só da picadinha. E o que você achou agora de ter tomado a segunda dose não está imunizada ainda, hein? Ainda vai alguns dias e vai ter que continuar usando a máscara para não disseminar o vírus, né? Verdade. Se proteger ainda, né? Fazendo a vacinação nesse público que é muito importante e prioritário, né? A funcionária chorou, mas não é motivo para chorar, não. O choro dela é porque ela já tem medo daquela picadinha como se fosse uma outra injeção qualquer, né? Isso. A vacinação hoje está sendo feita a segunda dose para os funcionários do asilo. E também dos internos, tá? Mas sempre lembrar que pelo menos 20 dias da segunda dose para estar desenvolvendo uma imunidade ideal. Silvia, vocês estão trazendo essas vacinas até esse público aqui, que é um público específico, né? Eles não podem se locomover. Existem algumas outras pessoas em que vocês vão até a casa dela para poder ministrar a vacina? Sim, todos os acamados da região que os PSFs e as UBSs fazem o acompanhamento, a gente tem ido na casa já fazer. Também, né? Quando tem a dose, a gente faz também nos cuidadores dos mesmos. Olha a dona Rosa aí, hein? Do alto dos seus 107 anos, dando exemplo de conscientização sobre a importância da vacinação contra a Covid-19. Ela ficou um pouco desconfiada no começo, mas no final, deu tudo certo. Para falar sobre a vacinação de uma forma geral, né, Camila? E sobre a dona Rosa, né? 107 anos, um exemplo, né? Que é para ser dado para quem está acompanhando a gente lá de casa e ver que a vacina é importante, né? Sim, graças a Deus hoje está sendo realizada a segunda dose da vacina. Foi muito esperado, né, por todos nós. E a dona Rosa, ela tem 107 anos. Ela é a interna mais velha aqui de todos os nossos idosos. Percebemos que ela não se importou, né, com a dor, nada. Ela tomou a vacina de boa, né? Tomou. Ela tomou. Foi tranquila. Equipe de colaboradores idosos imunizados, mas nada de relaxar com a segurança. O Lar São Vicente de Paulo está dando exemplo e quer continuar com taxa zero de Covid. Na nossa cidade, graças a Deus, Lar São Vicente de Paulo, nós não teve nenhum caso, assim, de Covid aqui dentro, né? Então, dá de parabéns aí, todos os funcionários, a diretoria, né, tomando aí o máximo de cuidado que é possível, pedido pela vigilância, né? E graças a Deus a gente vem seguindo essas regras e chegamos a esse ponto. Eu queria, esteve, aproveitar, até parabenizar, né, a diretoria do Lar São Vicente de Paulo, na pessoa do João Andrade, o nosso presidente, e todos os funcionários que aqui estão, que, graças a Deus, nenhum dos idosos. Simplesmente dois funcionários pegaram, mas foi na época que estavam afastados do trabalho, foi pegado lá fora, se curaram, com a graça de Deus, e hoje está aí na batalha do dia a dia. Sebastião, você acredita também que pelo fato de ter sido restringida ou até proibida a visitação aqui aos idosos, é contribuído para esse índice? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Foi, isso ajudou demais, né, se a gente, acabou a circulação aqui dentro de pessoas, para não trazer lá de fora, e o meio para a gente comunicar, os idosos comunicar com seus familiares, ou esteve, está sendo por meio de WhatsApp, né, criado aqui pelo Lar. Então, o que que eles fazem? Eles fazem chamada de vídeo com os nossos internos e os seus filhos ou seus responsáveis, e assim para poder amenizar um pouco, né, antes de não ter essa visita. Estamos fazendo dessa forma, trabalhando.